Foi feito assim, a cruz do Salvador Madeiro lavado, compregos cravados, pesada fechou Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor Chegando a Ele, olhando ao Mestre, assim perguntou És o Rei dos judeus? Disse Jesus, na verdade eu sou O meu reino é eterno, não é desse mundo, daqui eu não sou Foi feito assim, a cruz do Salvador Madeiro lavado, compregos cravados, pesada fechou Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador Com coroa de espinhos a fronte, sagrando ao Pai suplicou Traspassado de dor, ficou o meu Salvador As três horas da tarde, inclinou a cabeça, ali respirou Foi feito assim, a cruz do Salvador Madeiro lavado, compregos cravados, pesada fechou Foi feito assim, a cruz do Salvador O Salvador Madeiro lavado, compregos cravados, pesada fechou Amém 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 Amém